Parco vira e deixa a família, é, a deriva no Rio Grande, entre as pessoas, uma criança de apenas um ano e nove meses. Que sufoco! A Joyce Cremonese tem mais informações pra gente a respeito deste caso, Joyce. É, Sandro, bota sufoco nisso, viu? Olha, segundo ali as informações do Corpo de Bombeiros de Santa Fé do Sul, que foi quem aí atendeu essa ocorrência, a família, né, tinha ali a mãe de 55 anos, o filho, a Nora e o netinho de um ano e nove meses. Todos estavam no barco, passando ali uma tarde gostosa de pescaria, quando de repente o tempo virou e aí muitas ondas se formaram no rio e o barco então acabou virando e foi todo mundo pra água. O filho desta mulher, a Nora e também a netinha, né, o netinho de um ano e nove meses, eles conseguiram se agarrar no tronco de uma árvore e permaneceram ali por duas horas pelo menos, até que uma outra embarcação passava pelo local e conseguiu ali ajudá-los a irem até a margem. Neste momento, então, eles acionaram o Corpo de Bombeiros. Tudo aconteceu por volta das seis da tarde, eles foram resgatados às oito da noite e aí então, neste momento que iniciam-se as buscas pela mãe de 55 anos, que se perdeu em meio às ondas no rio. Duas horas depois que iniciaram as buscas, esta mulher então foi localizada, graças a Deus com vida, né, ela tem ali algumas comorbidades, como diabetes, hipertensão. Os bombeiros disseram que ela estava muito cansada, mas foi resgatada com vida. E o que chama a atenção nessa história toda, Sandro, é a questão do colete salva-vidas. Todos estavam com colete e isso é que realmente a gente ressalta, né, a importância deste equipamento de segurança, né? É, porque é como se fosse um carro, né, um carro, quando a gente sai da garagem, a gente precisa usar o sim de segurança. E barco, né, além de ser obrigatório, é regra, é lei, né, se a pessoa for flagrada sem o uso de colete e salva-vidas, né, pode ser punida, pessoa que estiver aí no comando da embarcação, mas principalmente é para salvar vidas, você viu ali, né, se as pessoas não estivessem com colete e salva-vidas, como a gente já mostrou em outras circunstâncias, né, Joyce, nas últimas semanas, pelo menos nas duas últimas semanas, a gente já mostrou aí pelo menos dois afogamentos de pessoas que estavam pescando. E a gente está, dia 8 de janeiro, tem muita gente ainda em férias, né, está curtindo aí para ir visitar um rio, para pescar ou para fazer um passeio de barco, então tem que ter muito cuidado, realmente, como a Joyce disse, o uso de colete e salva-vidas evita mortes. Que susto, hein, para todos. Já pensou uma criança de um ano e nove meses, gente? Muito obrigado, Joyce, pelos detalhes da notícia.